Vamos começar o vídeo com pecinhas de 10 que vocês sempre me pedem. Ó, muitas opções de cropped. Tem muitos modelos aqui, hein? E muitas opções de cores também. Gente, eu amei essa coloquinha. Ó, verde lima, né? Sempre tá aí as básicas. Branco, preto, ó, listradinho também. E vai ter a opção estampado, ó. Vai ter essa com borboletinha e a colorida... Ah, amei esse daqui colorido, ó. E tá 10 reais só. Aí vai ter essa aqui misturada, o coloridinho, com o animal print também. Ó, e muitos modelos. Amigo, tudo aqui é 10, né? Ó, tudo 10, tá, meninas? Aí tem o top faixa, tem a opção com renda também. Tem esse daqui, ó, que imita regachinha. E tem embojo. Acho que todos tem embojo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, todos tem embojo. Ó, esse modelo aqui também. Gostei que ele é mais largo aqui nessa parte de baixo. Ó, deixa eu passar aqui o contato pra vocês. O fornecedor envia a partir de 25 peças no ônibus, tá bom? E aí, amigo, quando o pessoal for fazer Pix, qual é o nome que aparece lá? É o número do seu... É Facundo Morales? Ó, gente, Facundo Morales, o Pix, tá? Fiquem atentos. Amigo, 10 reais? Qualquer uma, qualquer uma da loja. Qual é o tecido? 100% algodão, não é sintético. Gente, algodão... BMG e GG. Qual é o teu nome, amigo? Tony. Dá oi pras meninas, Tony. Tô esperando vocês, gente. Onde é que fica a banca pra gente mostrar pra elas? É, é uma lojinha. É pequenininha. Vem aqui comigo. Na frente do trailer. Ó, a gente grava aí. Na frente do trailer, ó. Aqui, ó. A loja é enorme. Não vão se perder, tá, galera? Olha ele pra ele. Aqui. Que top! É um corredorzinho. Oi, linda, tudo bom? Gente, olha só. Essas que o Tony tava mostrando pra gente, vai ter muitas opções de cores, tá? Variando aí o fundo. Aí, Tony, vai ter tamanho ou é tamanho único? Não. P, N, G e GG. E o que que é o legal com a gente? Toda semana sai novidade. Na verdade, a nossa especialidade mesmo não é nem vender aqui no físico, né? A gente manda as estampas pro pessoal, eles escolhem. E quando fica pronta, a gente já separa os pedidos e já envia. A nossa especialidade, na verdade, é trabalhar um pouquinho antes. A galera escolhe, a gente manda e a gente traz pra cá também um pouquinho. E aí, pra fazer as compras nessa modalidade, tem que ser quantas peças o pedido? A partir de 10 peças variadas. Só 10 já dá pra fazer assim? Nossa. Dá pra variar qualquer estampa, com qualquer tamanho, com qualquer cor. Então, pra você formar 10 peças em 20 estampas, por exemplo, é muito fácil. Caramba, amei. Aí lá no Instagram, vocês divulgam as lulas de estampas pro pessoal escolher e tudo mais. Nossa, gente, ó, eu já vou passar o contato pra vocês seguirem. Ai, que fofo. Ó, e já fazerem pedido, viu? Essa modalidade aí, ó, de escolher as estampas com 10 blusinhas, vocês já conseguem fazer. E o bacana é que é só 10 reais, né? E tem tamanho. Essa daqui é a G? Essa é a G. Ó, gente, a G vai vestir aí tranquilo o 42, tá? Cadê o cartãozinho de vocês? Tem o Instagram? Tem. Dá pra abrir o Instagram aí? Pra gente mostrar? Aí tem outro preço aí na Tomon? É 10 e quanto? Não, é 10 reais. Ah, tudo 10, né? É qualquer uma. Não tem diferença de estampa, nem de valor, nem de tamanho. Peraí que aqui não tá abrindo. Vocês funcionam aqui até que horas? Até 7 horas. Das 2 às 7. É que aqui ele não tá carregando porque tá sem final aqui. Ah, não tem problema não. Ó, gente, o Insta é gota de ouro moda, tudo junto, tá? E aí, ó, a fotinha do perfil é essa daqui, tá bom? Pra vocês gravarem. Aí tem o link lá do WhatsApp também. Aí fala o número pras meninas, pra elas gravarem. O DDD11. O DDD11. Deixa eu só pegar aqui pra ti, peraí. 829-8266. 7479. Aí nesse número as meninas vão falar com quem? Quem que vai atender elas? Vai falar com a Paula, com a minha esposa. A Paula, dá oi, Paula. Ela que vai atender vocês, tá bom? E aí, quando elas forem fazer o pagamento, qual o nome que aparece no Pix? Vai tá aparecendo a da Paula, Paula Mirtes. Paula? Paula Mirtes. Paula Mirtes, tá, meninas? Já fiquem atentas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, Paula. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Ó, gente, calça Zara, 60 reais. E é aquela que tem o detalhezinho atrás, tá? Ó, tá vendo? Esse, tipo, esse Vzinho aqui, ó, de recorte. Aí tem tamanho? P, M e G. Ó, gente, P, M e G. Nossa, esse macacão aqui, amiga, tá quanto? 85. 85. Ó, meninas, ele é jogger, mas vai ter também macacão pantalona. Aí esse aqui tá 75. E olha que cinto lindo, ó. Modelo de trancinha. Ai, esse tá lindo. Olha o detalhe. Deixa eu mexer aqui esse outro lado. Olha o detalhe que lindo. Esse tá quanto, amiga? 85. 85. Pantalona e acompanha o cinto, ó. Do mesmo tecido do macacão. Aí tem blusinha também arrumada, né, amiga? Olha só, gente. 35 reais. Ah, e as blusinhas tem tamanho também? Tem. P, M e G. Tem modelo também. E G tem. Ó, gente, P, M e G. Mas ela tem alguns modelos que vai até o GG. Ai, o branco. Esse branco tá quanto, amiga? 85. 85. Ó, geralmente esses que tem detalhe com renda é 85. Vermelho. O vermelho é quanto, esse? Esse 90 reais com manga. E aí todos os modelos que eu tô mostrando pra vocês, vai ter outras opções de cores também aqui na loja. Olha esse lavanda. Ai, o short Zara. Esse tá quanto, amiga? 50. Ó, 50 reais. E lembrando, ó, que ele tem o botãozinho por dentro e o zíper, ele fica meio que invisível. Tá vendo? Olha só que bonito. Ai, esse vestido aqui tá lindo. Esse parece com esse, né? Só que esse aqui tem botão, né? Isso, é Smith. Ah, aí esse tá quanto? 85. 85 reais. Gente, olha o... Deixa eu tirar aqui pra vocês verem o branco. Olha como tá lindo também. Nossa, aí também vai ter tamanho, né, amiga? É, MG e GG. MG e GG. 85, né? Isso. Ó, e aí vai ter modelinhos com manga também, tá? Agora, as blusas eu fiquei apaixonada. E o short Zara aqui, amiga, é quanto? Ó, 45. Esse é alfaiataria, né? Tá, tá. Tem mais de modelinhos. Ó, aí vai ter... Nossa, esse tá lindo. Esse com cinto tá quanto? 60. 60 reais. Gente, olha que coisa linda. Eu amei. Ó, e muitas opções de cores. E aí lembrando que tudo vai ter tamanho, tá? PMG e alguns modelos vai até o GG. Esse ciro tudo é GG, né? PMG e GG. Ah, esse que vai ter até o GG, né? Que é na sarja, né? Com nada. Aí esse daqui tá quanto? Esse é 55. Ó, 55. Ele tem cinto também. Aí tem outras opções, ó, do modelo do cinto. Olha só que bonito. Ó, a gente tem um paredão de blusa. Ó, amiga, esse verde aqui tá quanto? Esse 50. Ó, gente, 50 reais, tá? Você faz envio, amiga? Sim. Quantas peças? Correio e ônibus. Correio e ônibus a partir de 12 peças? Gente, olha só. Dá pra fazer pedido bem variado. Porque tem falsa, vestido, tem short, blusas de manga, blusas de alça. E eu tô vendo aqui que vai ter o plus size também. A blusinha no plus é quanto, amiga? Qual é a 6? Ó, gente. 45 reais no plus, tá? Já vou passar aqui. Opa. Ó, o contato pra vocês. Aqui já tem o Instagram, o WhatsApp também. Lembrando que eles fazem envios ônibus, correios a partir de 12 peças. Aí, amiga, quando o pessoal for comprar online e fizer o Pix, qual é o nome que aparece lá? Ah, o nome é Gelani. É Gelani? Ó, gente, o nome que vai aparecer no Pix é Gelani, tá bom? Já tira a print. Obrigada, viu, amiga? Você foi muito atenciosa. Obrigada, tá? Obrigada, amor. Ai, gente, que chinês legal. Bora continuar. Ó, amanheceu com chuva. Chuva, chuva, chuva. O pessoal já tá desmontando aqui. Eu não sei já que eu deixei minha capa. Acho que eu vou... Não sei se eu vou entrar agora no Canindé ou lá no Popular. Ó, mas já tô desmontando. E... Ixi, acho que vai engrossar. Vou entrar em algum shopping que o Toro já vai cair agora. 80. Esse tá 120, né? 120. E os lá? 70. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui pra vocês verem. Desculpa porque tá um som muito alto e vou tá falando pertinho aqui pra vocês, tá? Ixi, olha como ficou bonito com esses 5, né? Ainda não vejo esse modelo aqui no Brás. Tá lindo. Olha o longo. Como tá muito bonito. E o curtinho também. A loja é linda. É a LA. Tem loja na rua e tem lá no Valdexê também, tá? Ó, passo aqui o contato pra vocês. Envio é 500 reais. E o Pix é no CNPJ da loja. Ó, feira encerrando. Mas olha essa saia linda que eu encontrei pra vocês. Amigo, qual é esse material aqui? É... Alféateria, né? Ó, botãozinho encapado. E olha essa aqui, ó. Foi o meu modelo preferido. Deixa eu me afastar. Mara que eu não leve um maniquí na cabeça. Olha só que bonito. Amigo, vai ter tamanho? Vai. O GG tá vestindo que número? Tá vestindo 42, 44. Ó, gente, 44 o GG, tá? Cadê o Instagram? Ó, manas, aqui o contato pra vocês é style__girlsfeminina, tá? Aí, amigo, tu sempre monta aqui? Sempre. Ó, gente, aqui no fundo, vocês veem a loja Antunella, que é o VHT. E ali do outro lado, ó, o voucher prêmio, tá? Ele monta aqui bem na esquina. Nossa, eu amei. Aí tá quanto, amigo? Tá 30. Gente, 30 reais. Nossa, eu amei. Amigo, quais são as cores que vai ter desse modelo aqui, ó? Vai ter essas três cores, verde e bandeira, o roxo e o pink. Ai, gente, tá lindo. Já vou levar pra mim, ó. Aí, quando as minas forem fazer pedido, qual é o nome do Pix que aparece? O Wellington Araújo. Ó, o Wellington Araújo, tá bom? Quando vocês forem fazer pedido. Agora eu vou comprar as minhas. Ó, aproveitar que já tô aqui e mostrar as peças da Antunella. Eu acho que isso aqui é conjunto. Ó, conjunto estampado. Naquela malha geladinha, sabe? Aquele modelo que vira saia e vira cropped separado. Ó, tem modelo de manga também. Amigo, é conjunto, é? Aí, esse tá quanto? Ó, gente. 75 reais no atacado. Ah, essa é a xícara falsa. Ah, e aqueles lá da frente, é quanto? Qualquer um é 75? Ó, gente. Qualquer modelo, 75. Olha aquele conjunto ali, como tá bonito também. Aí, esse mais curto também é 75? 50. Ó, aí o curtinho tá custando 50 reais, tá? Tem outras opções de estampa. Olha esse azul, como tá bonito. Qual é o nome dessa malha, amiga? Ó, a gente chamou poliamida, tá? Tem bojo. Ai, eu amei esse daqui, ó. Ó, esse aqui é aberto na lateral também. Gostei muito desse modelo aqui. Olha esse outro. Muito bonito. Vou pegar aqui o cartão. Ó, aqui o contato pra vocês. Eles enviam a partir de 7 peças. Aí, o Pix é CNPJ, é? Ó, gente. Aí, o Pix vai ser no CNPJ, tá bom? Agora, eu tô aqui na esquina da Vitor Hugo com a Cheers. Ó, o pessoal desmontando. Vocês pediram uma vez pra gravar, né? A feirinha sendo desmontada, ó. O pessoal saindo com os manequins. Arrumando aqui a mercadoria. E é isso, gente. Ó, a feirinha encerra por volta das 5 horas. Tem algumas ruas, né? Que demoram um pouquinho mais. Hoje, o Rapa não passou. Então, isso interfere também, né? Às vezes, a feira fecha mais cedo. Ou, às vezes, nem abre direito, né? Que eu já gravei dia de operação pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada quem ficou até agora. Beijo e tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto